Olá pessoal, hoje a gente vai fazer para vocês a receita de picolé de banana. É muito fácil de fazer, então vamos lá! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Gente, acabamos de tirar do congelador. A gente deixou a noite toda congelando e agora vamos desenformar. Hummm, ficou uma delícia! Uhum. Tá muito gostoso. Uhum, muito. O leite condensado deixou bem cremosinho. Bom gente, essa foi a receita de picolé de banana. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar o nosso vídeo. Beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.